Então sempre em pedaços bem pequenininhos e enfarinhados, né? Eu até umedeço um pouco a fruta, né? Se for uma fruta que não tem tanta umidade, eu me deço ela pra ela grudar mais a camada de farinha e não afundar tanto pra você conseguir incorporar nessa massa. Mas frutas congeladas funcionam muito bem, mas por exemplo, não são todas, tá? Eu uso, por exemplo, o blueberry, que é aquele mirtilo congelado. Porque ele é pequeno, ele não tem tanta água e ele congelado, eu ponho por cima da minha massa crua, a minha massa começa a sair, incorporar ele e não dá tempo dele descer, porque ele ainda tá congelado. Mas não funciona pra qualquer fruta, por exemplo, um morango, que tem muita água. Se você congela, ele vai ter mais água ainda, né? Que vai soltar muita água na sua preparação. Então cuidado com frutas com muita água. frutas secas, oleaginosas, pedaços de biscoito, qualquer coisa pode entrar numa massa densa pra trazer sabor, tá? Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje.